Olha, uma família de Lavras, no sul de Minas, está desesperada atrás de notícias do paradeiro de um homem de 35 anos, Anderson Siqueira Carvalho. Foi visto pela última vez no domingo, dia 26 de setembro. O celular e as chaves dele já foram encontradas pela polícia, mas ele ainda não foi localizado. Vamos ver na reportagem. Balança aí. É através das redes sociais que a família de Anderson Siqueira Carvalho, de 35 anos, busca notícias e informações sobre o paradeiro dele. Anderson é de Lavras, no sul de Minas, e está desaparecido desde o último domingo, dia 26 de setembro. A minha tia pediu para ele, a mãe dele, vai na mercearia para mim. Ele falou, daqui a pouco eu vou. Pegou a chave, o celular e saiu para a rua. Desde então, Anderson não foi mais visto. Não encontramos câmera de segurança que pudesse pegar ele. Nada foi encontrado. Enquanto isso, a família de Anderson procura entender o que pode ter acontecido. Quem conhece ele sabe que ele jamais faria isso com a gente. Jamais. Ele é uma pessoa do bem, ele nunca teve envolvimento com droga, ele não tem passagem na polícia. Ele é aquela pessoa que onde chega, ele faz amizade. Ele tinha se separado recentemente da esposa com quem tem duas filhas. Depois disso, passou a morar na casa com a mãe dele. Muito abalada com o sumiço do filho, Joana implora por notícias. Dá uma pista para a gente. A gente está sofrendo muito, a filhinha dele, a mais velha de 10 anos, não está nem se alimentando, só chora. No dia em que desapareceu, Anderson usava boné, camiseta vermelha e bermuda azul. Ele saiu de casa levando apenas o celular e as chaves. Esses itens, inclusive, já foram localizados pela polícia civil. O aparelho foi rastreado pelos investigadores e foi localizado numa área rural de Lavras, junto com as chaves. Mas ainda não há nenhuma informação do paradeiro de Anderson. Imediatamente, esforços foram empenhados junto a inspetoria e investigadores em buscar informações junto a familiares e local de trabalho. E questões técnicas que cabem à polícia civil para solucionar a situação. E nós pedimos, quem possa colaborar, ligue para o número da polícia civil 0800 28 28 197. A polícia civil do Estado de Minas Gerais à disposição da sociedade. É isso aí, olha, vamos ajudar, gente. Se você viu o Anderson ou tem alguma notícia de onde ele possa estar, pessoal aí da cidade de Lavras, pessoal aí da região, liga para a polícia 181 ou 190. Você pode ajudar também, que de repente você possa entrar em contato com a polícia civil. Vou repetir o número que o delegado acabou de falar na reportagem 0800 28 28 197. Você pode procurar uma delegacia mais perto de você também. Vamos ajudar a encontrar esse jovem rapaz aí, tá bom?